Meu cordial brasileiro, um sujeito Me conta o quanto é contente, quente Sou rigidente de fora no leite Sul-americanamente O senhor não me perdoa Eu não entrar numa boa E perder sempre a esportiva Frente a essa gente indecente Que come, dorme, consente Que cala logo e está viva Também tô vivo, eu sei Mas com que posso sangrar E mesmo vendo que é escuro Dizer que o sol vai brilhar Com contra que me dá duro Com o dedo na cara E me dando calar Com contra que me dá duro Com o dedo na cara E me dando calar Menina, ainda tem um cigarro Mas eu posso lidar Menina, a grama está sempre verde Mas eu quero pisar Menina, a estrela do norte Não saiu do lugar Menina, a branca, a surpreta O sertão não virou mar Menina, o show já começou É bom não se atrasar Menina, é proibida a entrada Mas eu quero falar Com contra que me dá duro Com o dedo na cara E me mandando calar Com contra que me dá duro Com o dedo na cara E me mandando calar Matheus Germão Menina, ainda tem um cigarro, mas eu posso lhe dar Menina, a grama está sempre verde, mas eu quero pisar Menina, a estrela do norte não saiu do lugar Meninas, a branca, a surpreta, o sertão não virou mar Menino, o show já começou, é bom não se atrasar Menina, é proibida a entrada, mas eu quero falar Contra que me dá duro com um dedo na cara, me mandando calar Contra que me dá duro com um dedo na cara, me mandando calar E o pecado nativo é simplesmente estar vivo, é querer respirar